Música Os panos tudo passa, a pupila é dilatada Olhando no espelho do paneiro da boate Andando pela pia, briga ainda na metade Já derreteu o gelo e essa noite eu tô fechado E o Vete quer fazer um olê 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 Eu não vi um metal drama, vim virar um jogo Eu nunca tive autorão, achei eu brincar um pouco Vista real dos loucos, meus brinquedos novos Meus animais no bolso, embaixo da manga Ou as do poker, vai se quiser brincar com fogo Pode falar que eu não fecho, que não inquieto, vão Vamos separar, te leva a sério, que vão conversar, te leva a sério, irmão Vão levar a sério a seda, que a garota é o rei Fala na garupa, a garota diz, que era a mais única e ela também Que é um vagabundo, eu sou mais que ninguém Bolas ao mundo, nós conto o mundo Desde uns roteiros, meios conjuntos, nego Vem junto, a gente é bom junto, eu também curto, vem me ver Eu já encarei tudo, olha o quanto machuto vai ser Um pivete arrasudo pra viver Com a sede tão bruto, mas nada tão puro vai ser Pela grana que não ter, como consegue Contimente a não ser, bom, é suficiente Mas agora que eles vão ver, eles vão ter, vão ver Meu dedo médio se vier com algum passo Vem pra dar trabalho, curva do baralho Espando tudo o passo, a gupila dilatada O olho no espelho do banheiro da bubada Jogando pela pia, brinca ainda na metade Aterrefeu o gelo e essa noite eu tô com chato Pelete quer fazer um rolê Pelete quer fazer um rolê Pelete quer fazer um rolê Pelo fogo, do fogo 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 Saindo de repente longe de acabar o bar Pra charando inaventie as velas loucas por gastar Vagando de som nervа pra sede ou no gr definir Rolando no outro esquema com uma gata mais estrada O prédio quer fazer um rolê O prédio quer fazer um rolê O prédio quer fazer um rolê Dos loucos, dos loucos, dos loucos Se inscreva no canal.